A gravidez psicológica, vírgula, também chamada de pseudociase, vírgula, vírgula, é um problema emocional que acontece quando os sintomas de gravidez estão presentes, vírgula, mas não existen fetos e desenvolvem dono ao útero da mulher, vírgula, que pode ser confirmado nos testes de RAV e DSN ou ultrassom. Este problema afeta principalmente mulheres que desejam de tua engravidar ou aquelas que têm um grande receio de engravidar, vírgula, como acontece durante a adolescência, vírgula, por exemplo. O tratamento para a gravidez psicológica pode ser feito como uso de medicamentos hormonais para regularizar a menstruação, vírgula, mas também é fundamental o acompanhamento de um psipsicólogo ou psiquiatra para eliminar as causas que levaram ao desenvolvimento desse problema. Sintomas de gravidez, vírgula, mas ausência de efeto, ponto, pr, i, n, c, i, p, a, i, s, s, i, n, t, o, m, a, s, o sintomas da gravidez psicológica às anos mesmos de uma gravidez normal, vírgula, apesar de não haver bebês endoformado, vírgula, tais como dois pontos, Enjôos, ponto, e vírgula, sonolência, ponto, e vírgula, desejos alimentares, ponto, e vírgula, ausência ou atraso da menstruação, ponto, e vírgula, crescimento da barriga e das mamas, ponto, e vírgula, sensação de sentir o fetos e mexer, ponto, e vírgula, produção de leite materno. Ainda não se conhece ao certo porque estes sintomas aparecem nos casos de gravidez psicológica, vírgula, no entanto, vírgula, é possível que o ueo, a, s, s, t, i, a, cento agudo, mu, l, o, s, p, s, i, c, o, l, o, acento agudo, g, i, c, o, s, g, e, r, e, m, u, m, a, u, m, n, t, o, n, a, p, r, o, d, o, c, c, di, li, a, ti, o, d, e, l, g, o, n, s, Hormônios da gravidez, que resulta em sintomas iguais a os de uma gravidez verdadeira. Hormônios da gravidez. 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 Hormônios da gravidez.